Ricardo Strauss, deixamos de volta a SC-108, rodovia que liga Criciúma a Cocal do Sul, onde no sábado à tarde aconteceu um acidente, exatamente no local onde nós estamos. Um motorista, um veículo Corolla branco com placa de Recife, saiu desta rua e atravessou aqui a pista de rolamento. A informação é de que ele ou entraria à esquerda em direção a Cocal do Sul, ou desceria aqui neste local, até porque ali há as imagens do veículo. Ele teria batido nesse poste, a gente observa que ainda há destroços aqui no local, mesmo hoje, já sendo quarta-feira, o acidente foi no sábado, por volta de 4 horas da tarde. Ele bateu ali o motorista, o motociclista, o William Brás Cardoso Alves, de 38 anos de idade, e a sua esposa, Juliana Guise, de 30 anos de idade, eles subiam aqui no sentido centro de Criciúma para Cocal do Sul, quando no local onde o motorista do veículo Corolla branco atravessou a pista de rolamento, o William, com a esposa Juliana Guise na garupa, bateu no veículo. Quando houve essa batida, a gente vê ainda que neste momento, ainda quarta-feira pela manhã, os destroços estão aqui, e o que chamou a atenção naquele momento, é que um corpo foi lançado pelo ar, este corpo foi lançado pelo ar, e este corpo atravessou exatamente aqui por cima deste muro. A informação que se tinha no momento é de que aquele corpo era do William, mas na verdade não era aquele corpo que aparece na imagem voando aqui sobre este muro, e este portão de madeira, era na verdade a Juliana Guise, de 31 anos de idade. Ela caiu logo à frente, na pista de rolamento, na pista da direita, que sobe em direção a Cocal do Sul, segundo um amigo da própria vítima, quando ela caiu ali, já estava com um braço amputado e uma perna amputada também. Ela teve fraturas múltiplas e foi encaminhada ao hospital em estado muito grave. A informação que nós recebemos ontem, e que a gente lamenta informar, é que a Juliana Guise, de 31 anos de idade, a esposa do William Brás Cardoso Alves, de 38, que estava internada. A gente percebe que ainda aqui no chão está um pé do sapato dela e um pé do sapato do William. Então, infelizmente, a gente informa no programa de hoje o falecimento da Juliana Guise, que estava internada em estado grave no hospital. O casal deixa duas filhas. As imagens são de Jean Kleber e eu sou Beto Silva, para o Línea Verdade.